Que fosse degolado por amor a Cristo São Brás que preferiu morrer que negar a Cristo São Brás que por amor a Deus fossem entregues São Brás debojado de muitas graças São Brás semeador da paz e do amor São Brás grande pregador do Evangelho São Brás exemplo de humildade Intercedem por nós São Brás adorador de Cristo São Brás do sim verdadeiro São Brás exemplo dos mártires São Brás do bispo grande exemplo Intercedem por nós São Brás santo poderoso São Brás São Brás pai desta comunidade São Brás santo milagroso São Brás espelho de santidade Intercedem por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo